Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Um forte abraço, sincero pros meus Vou me lembrar quando tudo der bom Sei tô na luta, mas quem que é Deus? Na esperança de ser amanhã Já tô cansado e sofrer Trampa na boca, me arrisca na vida Vi quem tava até perecer Pagou de amigos, sumiu na lembrina, mas tá bom Sei que Deus não falha na missão Vou buscar no ouviu, falastrão Porque quem pisa, esquece o pisado, não Vou na estrada, o tempo passa Não retaca mais E a fé não falha Sou vencedor, sei que é difícil, mas eu vou tentar Não parou, sei que a minha hora já tá pra chegar Minha luz brilhou, vou espalhar pra todos E ver o que eu sou vencedor Sei que eu sou vencedor Sei que é difícil, mas eu vou tentar Não parou, sei que a minha hora já tá pra chegar Minha luz brilhou, vou espalhar pra todos E ver o que eu sou vencedor Sou vencedor, sei que é difícil, mas eu vou tentar Não parou, sei que a minha hora já tá pra chegar Minha luz brilhou, vou espalhar pra todos E ver o que eu sou vencedor Sou vencedor, sou vencedor Um forte abraço, sincero pros meus Vou me lembrar quando tudo é bom Sei que tô na luta, mas quem que é Deus Na esperança de ser amanhã Já tô cansado de sofrer Trampa na boca, me arrisca na vida Vi quem tava até perecer Pagou de amigos, sumiu na lembrina, mas tá bom Sei que Deus não falha na missão Vou buscar, não ouviu, falastrão Porque quem pisa, esquece o pisado, não Vou na estrada, o tempo passa Não retaca mais Minha fé não falha Sou vencedor, sei que é difícil, mas eu vou tentar Não parou, sei que a minha hora já tá pra chegar Tá pra chegar, minha luz brilhou Vou espalhar pra todos E ver o que eu me ajuda Só fé Droga e tal É que eu sou vencedor Sei que é difícil, mas eu vou tentar Não parou, sei que a minha hora já tá pra chegar Minha luz brilhou Vou espalhar pra todos E ver o que eu me ajuda Só fé Sou vencedor Sei que é difícil, mas eu vou tentar Não parou, sei que a minha hora já tá pra chegar Minha luz brilhou Vou espalhar pra todos E ver o que eu me ajuda Só fé Quero que eu me ajuda Uma luz brilhou Minha luz brilhou